Vou falar para vocês porque que os robalos estão escapando quando a gente vai pescar. Às vezes rasga a boca dele, ele sai e escapa do anzol. E você troca o material, troca a linha, troca tudo e ele continua escapando. Tá vendo esse anzol aqui? Esse é uma das marcas aqui, o Wild Gap, mas tem várias marcas. Anzol de robalo que serve para quase todos os peixes. Vou explicar porque que ele escapa. Estou fazendo um vídeo aqui artesanal, segurando aqui na mão o celular. Tá vendo o anzol do robalo como é que ele é aqui? Ele vem esse de fábrica. Ele vem desse jeito, tá vendo? Porque quando você pesca o robalo, ele corre para cá e ele fica preso só nesse cantinho aqui. Porque a força da fricção da linha, quando você puxa, ela vem aqui e ele fica preso na boca dele só nesse canto aqui. Por isso que você perde bastante peixe. Tá vendo esse cantinho? Quando você fisca o peixe, ele prende só nessa pontinha aqui, ó. Ele pega lá e corre para cá. Normal, eu já fiz o teste. Tá vendo aqui? Eu já fiz o teste, era o peixe vivo. O que você vai fazer? É simples. O fabricante faz isso para ter 50% de chance para o peixe também escapar. Já é tudo pensado já, né? Dizem que é norma de segurança para ele pesca e para o peixe. Quer dizer, de sobrevivência. Então eu vou explicar para você. Você vai pegar o mesmo anzol, você vai pegar um alicate. Aqui é o que eu fiz, ó. Esse aqui é o original. Você vai pegar o alicate e vai entortar ele ao contrário. Um do lado do outro. Olha como é que fica. Você vai pegar ele e entortar para cá. Porque a hora que você pegar o peixe, ele não vai ficar nessa pontinha igual o da fábrica. Ele vai ter toda essa parede aqui, ó. Toda essa parede aqui para ficar na boca do peixe. Quando você puxar, isso aqui vem tudo junto, ó. Tá vendo? Olha aqui, olha o ângulo aqui. Quando você puxa, ó. Você puxa toda essa parede aqui, ó. Para segurar o peixe. Aí no de fábrica, você puxa, ó. Fica só essa pontinha para segurar o peixe. Entendeu? Pode pegar dois alicate ou uma morsa e fazer esse serviço que eu estou fazendo aqui. Não pode ser mais nem menos que isso também, que daí não dá certo. E cuidado para não estragar aqui a fisguinha do anzol, senão vai escapar mais fácil ainda. Tá bom? É isso aí. Um abraço aí. Boa pesca.